Jeremy Boulos precisa de um milagre para ganhar do Ricardo Nunes. A rejeição do Boulos é muito alta, é praticamente proibitiva. A distância do Boulos para o Ricardo Nunes está muito alta também, segundo o Datafolha. Mas o milagre pode ter literalmente caído do céu. Porque caiu uma chuva em São Paulo. Mas uma chuva que deixou alguns bairros 13 horas sem energia. E por que isso é fundamental? Porque as quedas de energia, os apagões, estavam sendo comuns na cidade de São Paulo em 2024. Então essa é a chance do Guilherme Boulos de tentar reverter a rejeição que ele tem. Ele já gravou um vídeo, eu vou mostrar o vídeo pra vocês. Foi um vídeo muito esperto, muito sagaz. Só que esse é um ponto nevraldico que o Boulos tem que explorar. E tem que chamar o Nunes pro debate, porque o Nunes é um fujão. Ele não quer participar de debates. E aí nós temos que ver alguns, Maílson da Nóbrega, que foi ministro da Fazenda do Sarney, falar de privatização da Petrobras. Olha a porcaria que aconteceu em São Paulo com a privatização da distribuição de energia. O lixo que foi. E aí isso tem culpa também do Ricardo Nunes. É algo que o Boulos pode explorar. Porque é a única chance também que ele tem. Caiu do céu esse milagre para o Guilherme Boulos. Coloque nos comentários. Eu quero saber a sua opinião, por que a rejeição do Boulos é tão alta? Ponto um. Ponto dois. Você acha possível o Boulos reverter essa rejeição com a história dos apagões? E ponto três. Qual que é a sua opinião sobre privatizações? Coloque nos comentários. Deixa o like no vídeo se você quer a vitória do Boulos. Hype o conteúdo e se inscreva no canal. Começou, pessoal, uma chuva em São Paulo. Na cidade de São Paulo. Pegando, na verdade, a região metropolitana. Muito forte. Tempestades, ventos. E isso provocou quedas de energia em vários bairros. Muitos. A Enel, que é a empresa que faz a distribuição de energia privatizada, por óbvio, né? Então nós vemos a qualidade do serviço. Uma empresa que foi privatizada, ela falou que em quatro ou cinco horas a rede elétrica voltaria. Só que à medida que a chuva foi se expandindo, a energia começou a cair em outros bairros também. Começou a cair em vários bairros. Em alguns bairros, a queda de energia já estava a mais de 12 horas. Alguns bairros com 13 horas de queda de energia. É horrível. E esse é um problema que já estava pegando a cidade de São Paulo ao longo de 2004. Nós vimos muitas reportagens sobre apagões na cidade de São Paulo. O contrato com a Enel foi discutido. Foi falado sobre a própria privatização da rede de energia. E agora, no início do segundo turno, há essa situação incômoda para o Ricardo Nunes. Nunes é a chance do Boulos. Essa é a grande chance do Boulos. Porque ficar com a história lá do boletim de ocorrência da esposa do Nunes, é isso o Boulos não sabe fazer. Isso é coisa do Marçal. O Boulos errou na estratégia dele. A gente sabe do primeiro turno. No debate da Globo, ao invés do Boulos antagonizar com o Ricardo Nunes para atirar no segundo turno, ele foi para cima do Marçal. Escolheu o caminho mais difícil. O problema é do Boulos. Agora vai ter que nadar contra a maré em uma maré forte. Só que saiu essa oportunidade. O Boulos gravou um vídeo. Vou mostrar aqui para vocês um vídeo bem interessante. E esse é o ponto que ele tem que explorar. Porque não tem outro ponto. Essa é a verdade. Não há outro ponto para o Boulos. Ó. Espera aí que está esticado. Esse aqui é o Boulos. O vídeo que ele gravou logo após ele publicou nas redes sociais. E ele está falando sobre apagando. A gente aqui no Campo Limpo. Vê só a situação da minha rua. Não dá para ver, né? Não dá para ver porque está escuro. Está escuro. Apagão geral. Não só aqui. Em várias regiões da cidade. Lógico, a responsabilidade da Enel. Que é essa tragédia de empresa que todo mundo sabe. Além de tudo, com um prefeito fraco. Com um prefeito que não se impõe. Mas, além de tudo, a responsabilidade da prefeitura. Vindo do centro para cá. O que eu encontrei de árvore caída. E árvore que cai, inclusive, em cima da fiação elétrica. E faz com que derrube a luz. Não foi brincadeira. Eu acho que todo mundo que está na cidade e está vendo, está vendo isso. Essas árvores caídas em São Paulo. Essa é a chance do Boulos. Essa é a chance do Boulos. Se a chuva continuar. E começar a ter mais apagões. A cidade de São Paulo. O Boulos, ele pode aproveitar e virar. Porque esse é um problema que a pessoa começa a sentir na pele. Fora que era um assunto que já estava meio esquecido, mas agora voltou. É um ponto sensível. A rejeição do Boulos, ela é proibitiva, pessoal. Eu falei no vídeo do Datafone que o Boulos estava inelegível. Por quê? Porque com 58% de rejeição, o candidato não consegue nada. É muito alto. A rejeição explodiu. Ele está a 22 pontos atrás do Ricardo Nunes, segundo dados do Datafolha. Ele precisa de um verdadeiro milagre para reduzir essa rejeição. E pode ser agora. Essa é a chance. É um assunto sensível que pode provocar essa chance do Boulos de reverter a situação para cima do Ricardo Nunes, porque é muito difícil. Está difícil para o Boulos. 22 pontos atrás, rejeição de 58%. Mas caiu. Caiu do céu. E se esse assunto continuar pelos próximos dias, com a chuva, tendo apagões, pode ser. Pode ser que dê. A equipe do Nunes, ela teme justamente situações como essa, que o prefeito não saiba se explicar. A equipe do Nunes não quer que ele vá aos debates. E ele também não quer. Nós vimos o desempenho do Ricardo Nunes. Foi pífio em todos os debates. Em todos. Ele venceu o da Globo, mas não pela participação dele. Ele venceu pelos erros dos adversários. Do Boulos e do Marçal. O Boulos, ele é muito bom de debate. Melhor do que o Nunes. O Nunes se embanana, não sabe fazer, fica com a boca seca, demonstra nervosismo. Então a equipe teme que o Nunes dê aquelas patinadas. Só que agora o cara tem que ir. Porque o Boulos pode pegar nesse ponto. Pô, tá chovendo, cai energia, o prefeito não vai se explicar em época de campanha? Que prefeito é esse? Por isso o cara foge do debate e foge do problema da cidade. Tem a chuva, cai energia, cadê o prefeito? Escondido embaixo da mesa? Essa situação pode gerar a imagem de covarde, de fujão do Ricardo Nunes. Vamos ver se a equipe do Boulos vai explorar isso. Talvez não, né? Eu não sei. Essa campanha do Boulos foi muito, muito fraca para vencer o Ricardo Nunes. Erraram demais, mas estão tendo a grande oportunidade. E é interessante que toda essa situação da Enel e essa discussão da privatização esteja ocorrendo. E no mesmo dia, o Maílson da Nóbrega, que foi ministro da Fazenda do governo Zé Sarney, fez um texto para a Veja, um texto completamente estúpido, defendendo privatização de Petrobras, falando que a Petrobras vai ser mais produtiva e vai ajudar no crescimento econômico. A Enel ajudou bastante no crescimento econômico, né? As empresas fechando porque não tem energia elétrica. Olha só, ajudando muito a empresa privatizada. Esses neoliberais, os caras só querem privatizar. Enche o saco. Enche o saco. O cara não entende. Na verdade, entende. Eu acho que ele está atuando com o malcratismo. Porque não é possível que seja tão ignorante assim. Eu espero que seja ignorância. A Petrobras não tem somente uma função para crescer o Brasil. Ela tem uma função social para controlar as flutuações do petróleo, fora os projetos sociais que a Petrobras participa. Ela tem função social. Não faz sentido o Brasil ter uma empresa como a Petrobras e não sei o que tem. A Petrobras tem função para atuar justamente onde o governo não pode. Onde o governo demora. Essa é a função da Petro. Mas enche o saco disso, né? E o Lula cala a boca desse povo direto. Direto. Ai, não pode gastar. Crescimento alto. Desemprego baixo. Maior nível de empregabilidade em muitos anos. Nota de crédito. O Brasil melhorou. Que qual é? Qual é a dos caras? Queriam na época do Temer? Lixo que foi. Queriam na época do Bolsonaro? Horroroso. Não, porque não pode gastar. Ai, porque tem que bater os juros altos. A inflação. Que inflação? Porra nenhuma. E esse povo se importa com inflação? Saco de arroz 5, saco de arroz 8. Para eles importa alguma coisa? Influencia alguma coisa? Influencia nada. Fluencia na hora de especular. E só. Jesus é uma esperança. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau e tchau.